Há um ano, os Correios criaram um selo especial em defesa dos animais. O assunto foi tema do pronunciamento da vereadora Goretti Queiroz. Em visita que nós tivemos junto ao então ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Cassab, nós solicitamos ao ministro e ao então presidente dos Correios, o Guilherme Campos, que seria interessante a gente começar a trabalhar também a conscientização sobre a causa animal através de um selo comemorativo. Então, aqui a gente mostra hoje o selo, que não só foi um selo comemorativo, mas ele é um selo permanente junto aos grandes selos já criados pelos Correios. É um selo onde mostra dois animais sem raça definida, um cãozinho e um gatinho. Esse design, inclusive, nós trouxemos para Pernambuco, porque esse design foi feito por um artista pernambucano, na design de Marcela Tenório. E nós ficamos extremamente felizes em poder colaborar com esse momento histórico dos Correios, que foi um selo dedicado a esse movimento, ao momento da causa animal. Então, fazendo um ano desse lançamento, eu trouxe aos senhores para mostrar que esse selo ainda se encontra em todas as lojas dos Correios. E aí E aí E aí E aí